O que é o clínico? Até que ponto as coisas progrediram, se eu puder usar um termo clínico? Sabe, aí está o problema. Existe uma questão clínica crescente. O homem é um dos que entram na clínica, junto com a mulher, e vai para ser tratado, e lá ele encontra, renova-se essa paixão, ele encontra uma outra mulher, essa troca de olhares acontece, eles se apaixonam, vivem essa paixão e ela se termina também, ainda internado na clínica, termina essa paixão. Não é necessário mostrar aquilo que todos nós podemos imaginar com tanta facilidade, não é? É, aquilo que todos nós imaginamos com tanta frequência, Por exemplo, o prólogo, ele é um narrador, mas só que ele não narra a peça como ela é, ele narra a peça como ele gostaria que ela fosse, e como ela não é o que ele quer, ele acaba se perdendo completamente, e praticamente vindo a falecer. Tem uma meta-teatralidade muito grande na peça, não é só a falência do amor, e sim da criação também, o tempo todo existe essa inteligência do autor sobre o espetáculo, e o espetáculo vai ruindo também, assim como a relação amorosa deles, o espetáculo também vai ruindo. Mas por ora, tamanho e intensidade, os movimentos líquidos, o responder da mesma forma, os cabelos, as mãos, Deus, quase faz a gente, eu não sei. O epílogo é, em relação ao prólogo, a gente narra junto o espetáculo, ele vai trazendo questões, assim, se a peça não fosse essa que o prólogo gostaria que fosse, como é que ela poderia ser? Se ela, se uma linguagem atravessasse uma história de amor, assim, será que ainda assim essa história de amor daria certo? Então, é um personagem um pouco, um advogado do diabo, talvez, entendeu? Atravessando, informando o público também, como é que é esse autor que tem crise? Enfim, todo mundo tem a palavra do autor nesse trabalho. Eu acho que é lindo. É ligeiramente inédito, não é? A enfermeira, como reflexo da mulher, é aquela que resolveu aceitar as condições. Houve, assim, uma resignação. E eu acredito que essa peça não esteja também solta no tempo, seja só filosófica. Ela traz também uma dimensão social muito grande. Aquelas canções antigas vão fazer você chorar de novo. Ou as novas farão isso quando se tornarem antigas. Eu vejo uma coisa meio cínica entre o médico e a enfermeira. Eles resolveram que a vida continua, os outros doentes aparecem, se um morre lá dentro, tudo bem, porque faz parte da vida, entende você? Não conseguir as coisas. Você vê crianças em algum ponto do seu horizonte? Um bebezinho berrante com você? Um novo pai estático, congelado de pavor, atrás do seu equipamento de vídeo alugado, tentando sorrir e acertar o foco? Uma nova voz no mundo chorando? Um novo grito? Isso é tão maluco? Não. O público consegue perceber emocionalmente que existe uma desestrutura muito grande da maneira com que a gente percebe a relação amorosa, como a gente se destrói. É a tal gripe do título, né? Você passa por uma, se recupera, depois cai em outra. São as paixões que você atravessa na vida também. E ele mostra isso que nós jovens somos impetuosos em relação à paixão, maduros a gente consegue de alguma maneira afogar essa paixão, e nada disso faz muito bem. É muito, ao mesmo tempo, é muito engraçado você, muito engraçado você se reconhecer nesse caminho, assim. E a peça faz isso com muita maestria. Oceanos, não. Remédios, não. Repensão, não. Chocolate quente, não. Salvação, não. Eu mesmo, não. Não é verão, não. Confiança, honestidade. Eu vejo esse hospital, esse hospício, como sendo, na verdade, uma fatia da própria sociedade e da vida. Ele não faz uma crítica muito nítida, aliás, que seria muito bobo. Ele vai mais longe. Ele quer mostrar, por exemplo, que o livre-arbítrio do ser humano, a possibilidade que a gente tem de mudar, vamos dizer assim, o destino do homem, é através do sonho, da ficção, da arte, do amor, da criatividade, da revolta. Mas uma revolta, evidentemente, adequada, porque a revolta da menina, como é muito inadequada, a leva à perdição. E o conformismo desta mulher, também a leva à perdição. Em dado momento, essas falências, a da criação, a do amor e da vida, elas se encontram assim, que é no final do espetáculo, e o espetáculo não termina. Mais tarde, todos os patinadores já voltaram. O chocolate quente que sobrou, está congelado. Ninguém se afogou. O doutor caiu, e torceu o tornozelo, se exibindo, se divertindo. O inverno começou oficialmente, alguém perdeu uma luva, tudo está silencioso, e nada mais precisa ser dito. O CIDADE do nosso sonho de felicidade mas quem pode falar sobre a felicidade de uma cidade um rápido jeito de chegar para ver a gente cantar então essa parte é essa parte que tem a nossa felicidade então a nossa felicidade ninguém sabe falar todo mundo aqui tem histórias de vidas complicadíssimas a gente vive, a gente ri mas são momentos o rap é isso uma forma de expor nosso sentimento dessa angústia sair de uma forma boa de se ouvir entendeu? é música então, periferia sem som é nada sou a gente que deu um espaço de merda não deporaram com as nossas prometas quero ser reconhecida por inteligência da beleza não sou atrodite mas adivino a pena não traguem lá que o pensamento conseguiu e aos seus ouvintes atingiu nitroglicerina é versologia nitroglicerina é versologia nitroglicerina é versologia cabu, cabu é só destraços e aos seus son courais O céu está cheio de linhas, fio sem fim, fio sem começo. Enrolados os endereços, destinatários, mensageiros. Decifrar as linhas do labirinto, reconhecer o que é brinquedo de menino e o que é eletricidade. Reconhecer na paisagem, não apenas a palavra que o nosso vocabulário acomodou, periferia. Periferia hoje em dia, Jardim Ângela hoje em dia é mito, assim, às vezes você fala que é do Jardim Ângela, você é um mito, parece que você não existe, assim, você só existe na TV. Ser um fantasma na cidade, uma lenda da morte, um sobrevivente, o que nos dá corpo, se não o que temos? Eu compro, logo, eu sou. Acontece muito das pessoas ligarem muito a cidadania com o consumo, então uma pessoa que prefira não consome muito, ela não é cidadã. Reconhecer na tarde o vermelho que o céu anunciou, paralelamente, nesta hora azul em que o Jardim Ângela agora se apresenta. E se inicia a peleja do bem, do meu bem, nossas verdades, ideias, nossos grilos também. Por que não, outra versão da história, a abolição, fez questão às raízes, não irão e vão. Sabedoria é essa que nosso povo infesta e alerta, a atitude é essa. Como um planeta, um satélite, algum corpo celeste, por alguns instantes a tocamos, depois é o ar da sua passagem, e o nosso drama vai se repetindo na paisagem, procurar por ela, para sempre procurar por ela. Alguns tombam pelo caminho, mas ninguém desiste do esforço da conquista. Estrela do Rosas, os Bambas, tudo pelo que vale a pena lutar. Paixão e glória, o toque certo, depois flutuar. Sempre tem alguém se movimentando, sempre tem um projeto que você pode descobrir. Então, isso é um lado de Jardim Ângela que é preciso ser mais destacado, porque aí levanta a estima das pessoas, as pessoas vão querer sempre fazer mais e mais. E um dia, assim, no meio da dança dos pés, descobrir que ali, ao lado do futebol, que ocupa a tarde inteira, se abriu um espaço para os livros. Foi Sérgio quem quis assim. Ele estudou até a quinta série. Está desempregado e há dois anos vem juntando livros nesse espaço, cedido pelo pessoal do futebol, da cerveja e da sinuca. Por que tem essa biblioteca aqui? Essa biblioteca é porque o pessoal da região mesmo é meio raquítico, não tem muita cultura, não tem muito espaço cultural aqui, principalmente no sinal de semana. O que é que você faz aqui? Aqui eu empresto o livro. Para quem? Criança, adulto. Quem quiser? Quem quiser. E aonde que você conseguiu tanto livro? Através de doação. Um, dois, três. Meu nome é Solange, tenho 21 anos e estou aqui entrevistando o Everton, de 17 anos, que participa do curso Repórter Comunitário, no Jardim Rosana, na Zona Sul de São Paulo. Olá, Everton, tudo bom? Tudo bom. O que você pode dizer para nós sobre o curso Repórter Comunitário? Eu acredito que o curso é cultivar as pessoas daqui do bairro, participar mais e se envolver mais. Eu acho que a comunicação, o rádio, a televisão, o jornalismo de uma forma geral, acho que não é se respeito só para o jornalista. Outras pessoas também podem produzir comunicação de uma forma muito interessante. Para quem vem de um lugar onde a corrida pela sobrevivência tem ares de selva, ver que existe uma máquina mundial tão estruturada com o intuito de garantir o exercício da cidadania, reforça uma linha de pensamento que tem em sua essência a revolta. Revolta por estar na margem da sociedade em vários sentidos, econômico, social, político. Numa época em que a globalização interligou também o desespero de diferentes povos. Esse texto, Juarez escreveu quando esteve em Porto Alegre participando do Fórum Social Mundial. Isso eu acho que assim, eu não sou diferente de ninguém, sou acima da média, eu simplesmente consegui nesse caminho assim, encontrar pessoas que me incentivassem a ler, me incentivassem a escrever também, entendeu? É tudo mais pelo estímulo. Juarez é um rapaz de 18 anos, mora no Jardim Ângela, terminou o segundo grau e faz uma pá de coisas. Monitor no telecentro do Jardim Ranieri, professor de informática, participante da Rádio Biboca. Venha, vem ver, outro dia vai nascer, ou venha, vem ver, a Rádio Online é pra você. O meu sonho com a Rádio Biboca é com que a comunidade possa saber que ela também pode fazer comunicação, que ela também pode se comunicar, como qualquer outra imprensa, que ela não precisa ser manipulada toda hora pela imprensa. Um, dois, três. Eles estão, tipo, gravando do helicóptero, eles vão dar informação, eles vão dar papum, mas eles não desceram aqui, eles vão conversar com os pessoal pra saber, é isso mesmo que tá acontecendo na região. Por isso que a gente tem a capacidade de a gente tá informando melhor. A Rádio Biboca é o resultado do trabalho da Cleide Ferreira e da Raquel Quintiliano, que juntas procuraram a ONG Sampa Org, a Associação de Moradores do Jardim Rosana, o Semina e a Fundação Friedrich Ebert para poder realizar essa oficina de rádio online. Então a Fundação Friedrich Ebert, nesse sentido, enfim, uma fundação política, uma fundação que trabalha com a cooperação internacional alemã, justamente promovendo ações de inclusão social, né, e de educação política. Será que sua mente tá funcionando? Quero ver um, dois testando, um, dois testando. Não estou aqui pra ler, tem uma missão de informar? Estou informando. A gente tá falando de leitura crítica dos meios, a gente tá falando da importância da comunicação local e de como essas pessoas podem transformar a realidade delas, descobrindo que elas são atores no mundo que a mídia não mostra, né. Aqui do alto da avenida M Boi Mirim, São Paulo são casinhas pequenas como desenho de criança. Elas estão por toda a fresta, por todo o vão, por onde o nosso olhar se interessa. Fran, Jacques, Gano. Três meninos do Jardim Ângela. Três meninos cheios de ideias. Três meninos que começam a olhar pro lugar onde moram pelas margens de uma foto. E ao ver o que cabe no limite da lente, o Jardim Ângela se multiplica no retrato, em infinitas possibilidades. Eu tirei dos garotos lutando capoeira, tirei do carro, o rapaz arrumando o carro. Eu tirei uma de uma senhora que tava com um monte de criança do lado, e aí ela dizendo que era todos netos dela, enfim, ela não se incomodou. Eu achei isso bem legal, que é típico de uma família unida, né. Tirei também de um menino jogando capoeira. Esses meninos aqui, eu espero que eles virem grandes fotógrafos, grandes jornalistas. Eu acho que eles têm que contar essa receita. Eu acho que a história tá perdendo muito porque não tem gente daqui contando o que tá acontecendo aqui. Então eu espero que eles sejam essas pessoas que contam a história. A fotógrafa Marlene Bergamo, a pedido de alguns jovens do Jardim Ângela, criou, junto com outros jornalistas, a associação Papel Jornal. O Instituto Ayrton Senna nos financiou até o final deste ano. Financiou estrutura, aluguel, luz e computador, essas coisas todas. A máquina da notícia, que é uma assessoria de imprensa, nos dá uma grana X todo mês. Estamos batalhando novos patrocinadores para continuar o curso por mais dois anos. Neste espaço, acontecem oficinas de fotografia, de redação, de desenho gráfico. Como resultado da oficina, a criação do jornal Becos e Vielas. Um jornal mural e a publicação de textos dos alunos na revista Simples. Redação do papel jornal. Dia de aula de língua portuguesa. A jornalista e escritora Marilene Felinto é a professora. Evitem usar adjetivos. Adjetivos não servem quase para nada no texto de informação. Eu vi que eu podia, de alguma maneira, contribuir. É porque dá vontade de chorar a primeira vez que eu fui dar aula de português. Por menos aqui eu queria chorar. Os meninos não sabem conjugar verbo. O português, para mim, era uma coisa nova, novíssima. Era uma coisa que eu não sabia nada. Sabia só falar. É que nem uma partitura de música, né, português. Você tem que saber a gramática. E, às vezes, o cara, ele fala certo por instinto, eu falo errado, sei lá, entendeu? Eu, às vezes, falo algumas coisas que são certas por instinto, mas, assim, a regra da coisa, às vezes, a gente não sabe. É o meio que eu convivo, né, as pessoas não têm a dinâmica, não possuem o português culto. Então, se eu crescer nesse ambiente, eu vou falar do modo que eles falam. Juliana teve dois textos publicados na revista Simples. Duas cartas que ela escreveu para o pai dela. Meu pai era viciado em cocaína e trabalhava como mecânico. O dinheiro que ele recebia era o mesmo que nada, pois ele usava tudo para comprar droga. Minha avó materna queria que minha mãe nos colocasse num colégio interno. Ela dizia, elas são tão bonitas, alguém vai querer adotá-las. Só viamos minha mãe em alguns finais de semana. Fui levando a minha infância assim, longe da minha mãe e da minha irmã mais nova, observando a paranoia do meu pai, indo para a pré-escola. Até que, quando eu tinha sete anos, descobriu-se que meu pai era soropositivo, pois se injetava droga na veia. O intervalo entre a descoberta e o fim da sua vida não foi longo. Ele morreu quando eu tinha oito anos. Atualmente, eu e minhas irmãs moramos com a minha tia. Escrevi aquela carta um ano depois da morte do meu pai para desabafar. Resolvemos publicá-la para mostrar que, mesmo pertencendo a uma família tão desestruturada, não faço parte das estatísticas do sistema. Juliana terminou o segundo grau, sempre foi boa aluna na escola e agora se prepara para fazer faculdade. Você quer fazer faculdade de quê? Ou ciências sociais ou história. Por quê? Porque eu acho que eu quero entender, mais ou menos, como funciona a sociedade, o mundo em que eu vivo. Eu quero entender como funciona a sociedade, o mundo em que eu vivo. Música Então, o mundo em que eu vivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL